Olá, eu sou Bettina Temer, eu tenho 222 anos, eu tinha zero votos, mas cheguei a um milhão de reais. Quer saber como? Eu posso contar o meu segredo, só que não pode saber, é a Polícia Federal. Eu agora estou solto porque investi tudo na Bolsa, na Bolsa do Gilmar Mendes. Esse é o meu segredo. E como aqui é a hora de fazer a propaganda, Merchan, assista o espetáculo do meu amigo Bruno Mota, Um Milhão de Anos, em uma hora. Ele conta a história do mundo em uma hora, ou como eu gosto de chamar, a minha infância e juventude. Clique no link, ele está em cartaz. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindos a mais um Diário Semanal. Hoje está incrível, tem muita coisa boa, gente. Se você não conhece o canal, comenta, porque a gente quer saber o que você acha, se inscreve, a gente está aqui duas vezes por semana. Se você quiser vir fazer um Open e morar em São Paulo, claro, como estiver passando por aqui, ou quiser assistir a gente ao vivo, diariosemanal.com.br para entrar em contato, anunciar com a gente. Ai, gente, eu tenho que fazer um desabafo no começo do programa de hoje. Olha a nossa situação. A gente tem um programa de humor sobre as notícias. Ai, o Bolsonaro ganhou. A gente pensou, manta que vai ser bom! Vai ter muito material para a gente, vai dar para zoar bastante. Ai, ele pede para a gente comemorar o aniversário da ditadura. Como é que faz piada com isso, gente? Sem me massacrarem? Que, aliás, é a mesma dúvida que o pessoal tinha na ditadura. Eu já vou avisando que se nada der certo, esse canal vai virar um canal de receita para fazer bolo de laranja. Não, laranja não, laranja não, morango, porque senão vai ficar quem está provocando. Ai, gente, como é que o presida faz isso? Pede para comemorar. Como é que comemora a ditadura? Não é com bolo, é com bala. Não, agora todo parabéns que eu escuto quando eu passo no Outback. Eu estou com medo de você comemorar no período militar. Parabéns para você nessa data, querida. Rá, tim, pum! Pedrinho, Pedrinho! Gente, cadê o Pedrinho? Alguém viu o Pedrinho? Não, calma que tem mais. Fica comigo, pelo amor de Deus. Está difícil, mas a gente vai passar por isso junto, né? Quanto tempo já tem? Uns dois anos de 2019? Vamos lá. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele conseguiu aprovar uma emenda desafiando o governo Bolsonaro. Partiu para a briga. Para que briga, né, gente? O momento é de celebrar o golpe militar. Essa medida vai obrigar o governo a pagar qualquer decisão dos deputados sobre obra, sobre ponte, escola na cidade deles, que os deputados decidirem. Antes, o governo pagava, tinha que pagar isso. mas podia negociar quanto. Aí o governo falava, olha, vou pagar, dá para eu pagar agora? Você vota como eu preciso aqui, senão eu vou demorar para pagar. Então, por exemplo, vota aqui na reforma da Previdência que eu quero fazer. Tipo mãe negociando com o filho. Ou você faz o dever de casa, é meu filho, eu não tenho presente de aniversário. Então, se essa medida vigorar, os deputados vão virar a maísa. Ah, você não quer me dar presente de aniversário, mãe? Então eu compro. E quer saber? Você não vai ganhar presente. Pode ir para o seu quarto com o papai. Estão de castigo. O que a Câmara quer com isso? A Câmara quer mostrar que, se o governo não negociar com eles, não tem reforma da Previdência. Não tem nada. Eu acho que com essa briga com o Rodrigo Maia, o Bolsonaro já está começando a acreditar naquela antiga profecia que diz que o mundo ia acabar mesmo em 2019. A profecia Maia. Aliás, o presidente da Câmara já pode ter sido chamado de Rodrigo Asteca, porque está pronto para sacrificar a reforma. A líder do governo, Joyce Hasselman, ela disse que isso não é problema. Está tudo bem. A Joyce acha que é aquela doida que se caiu a bomba atômica e fala, ah, tudo bem, gente, pelo menos sobras baratas para contar a história. É louca, essa é louca. Essa é doida de pedra. Ela muda de ideia. Isso é doida. Mas ela falou que, tudo bem, eles só vão ter que fazer do limão uma limonada. Eu nem sei se eles estão acostumados a trabalhar com limão. Com laranja. Eu acho que assim, já imagino até o Bolsonaro fazendo que nem o Chaves. Desculpa, eu sabia essa com laranjas. Aliás, falando em Chaves, todo mundo fala que o Rodrigo Maia parece um nhonho. Não é que parece, gente? Está entregando a bola cada vez mais quadrada para os amigos. E eu nem sei se o Rodrigo Maia é um cara leal ao governo. Não sei. O primo dele eu sei que é. Que é o Nuno Leal Maia. Já aplaudiram essa? Tem que esforço. Agora, quer saber, gente? Eu não sou mais a favor da reforma da Previdência. Desisti. Agora eu sou a favor da reforma da Presidência. Para falar mais sobre esse assunto. Como é que funciona a reforma disso, reforma daquilo. Para comentar a situação do país, aqui está ele. O incrível, adorado para o nosso público, o advogado Paloma. 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 Muito obrigado por ser convido. Você tem uma crítica e uma solução para esse tipo de briga que está acontecendo agora, que é de comportamento do executivo, do legislativo. Então, o que você, que decorou o texto, quer dizer sobre isso? Você sabe que eu sou muito elogiado no meio jórídico e também na comunidade Sobe Garota de Masterchef. Eu fui síndico no meu prédio. Que ator, meu Deus. Me perdi. Eu fui síndico. Você sabe então como é que está sendo essa briga entre o Maio e o Bolsonaro? Porque você foi síndico. Tinha briga. Eu fui síndico. Que ponto maravilhoso. Eu fui síndico no meu prédio. Tinha gente que criava guaxinim. Adoro essa palavra. E cacatua no meu banheiro. E alto nível de inadimplência. No prédio. Olha, eu soube falar essa palavra difícil. Proparoxítera terminada em I. E você? E você? O que você fez? E o que eu fiz? Você não imagina o que eu fiz? O que você fez? Como síndico, como um bom síndico, o que é que você fez? Eu? Eu entreguei o prédio, meu Deus, demolido. Demoli o prédio? Demoli o prédio. Não tinha mais tijolo, vírgula. Mentira. Não tinha mais tijolo. O que eu estou falando no meu início é a sua boa estratégia criar o caos para depois reconstruir. Esse caos no congresso, essa briga. Para a gente parece o fim do mundo, mas pode ser bom. É uma solução. Porque o Brasil precisa de começar do sério. Ele fala, olha, rápido esse aqui. Você precisa destruir para construir. Já dizia Felipe Dilão, grande amigo meu. Aliás, o que ele imita eu também não está no gibi. O menino a deixar disso é um pedacinho do que eu falo na minha parede da Berrine. Sabe o que eu demorei para chegar? Porque eu trabalho na Berrine. Último andar. Vista panorâmica. Eu vejo a Marginal Pinheiros, a Globo me filma e eu dou uma piscadinha. E nós podemos construir esse país de novo. Vem comigo, Brasil. Fazer gesto com a mão. É hora de um giro de notícias pelo mundo. Na Inglaterra, um famoso tatuador foi preso por remover as orelhas e o nariz de um cliente. O cliente pediu, mas é que mesmo com o pedido, o pagamento e a autorização da pessoa, a prática não é legalmente reconhecida e pode ser tratada como um crime. Ainda mais nesse caso, que ainda é uma tática de venda enganosa. O cliente pede para arrancar as orelhas, o tatuador pergunta, pode arrancar o nariz? O cara não escuta, ele arranca. A NASA cancelou a caminhada espacial 100% feminina que ela ia fazer por falta de trajes espaciais adequados. Aí vocês acham que o brasileiro é machista? E a NASA que cancelou um passeio espacial só de mulher porque faltou roupa. Internacional. Donald Trump conseguiu uma parte do valor que ele precisa para fazer o tão sonhado muro com o México. Para falar desse assunto, aqui está o nosso comentarista internacional. eu queria que você recebesse com o aplauso do Osmar Kampbel. Ele é nosso comentarista internacional porque até tem negócios nos Estados Unidos. Tem todos os negócios possíveis. A sopa Kampbel, exatamente. E sua prima também, né? Minha prima é a Naomi Kampbel. E a atriz também, Niv Kampbel. Que ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra, né? Era do Todo Mundo em Pânico. Ela fez. É, essa aí fez o... Nem o Pânico existe mais aqui, nem todo mundo em Pânico existe mais aqui. Acabou o Pânico aqui, acabou o Pânico lá. Mas a gente ainda não está em paz. Osmar Kampbel, o que você tem? Realmente, o Trump, na verdade, precisa de 5 bilhões para construir o muro. Ele declarou estado de emergência. O Congresso tentou barrar, mas ele conseguiu financiar 1 bilhão de dólares. E eu fico com pena dele, né? Se ele soubesse que aqui no Brasil tem estádio que custou mais que isso, não tem nem cadeira, ele ia ficar surpreendido. Mas você me falou que você tem um negócio que ninguém tem. É, isso eu te falei em particular. O furo. Não, furo jornalístico. Ah, sim. Sim, sim, sim. Reportagem. Reportagem. Público. Isso. Entendi, entendi. É o link com o Trump. Como assim? O link, o link, eu consegui, gente, o link ao vivo com o presidente dos Estados Unidos of America, Donald Trump. Como é que você conseguiu isso? Eu, então, eu consegui pelo Skype mesmo. Eu fui lá na busca e eu botei Trump. Aí apareceu o nome dele. Eu liguei. Tá bom, então vamos lá. Tá bom. Gente, direto de Washington, presidente Donald Trump. Muito obrigado. Obrigado, presidente Trump. Que vista bonita você tem atrás, não é? É verdade. É muito bonita. É parecido com a nossa aqui. É completamente diferente. Aqui a Casa Brown, como vista, é inglês, é americano. Eu achei parecido, mas tá bom. Você já consegue, por acaso, construir o tão famigerado muro? Não, ainda não. Ainda não. Ainda falta uma coisa. Contratar os mexicanos pra construir o muro. Eu queria dizer que I am a genius. Eu sou um gênio. Eu vou, ao mesmo tempo, construir o muro e dar trabalho para os mexicanos nos Estados Unidos. Eu sou um gênio. No Brasil, vocês falam que é importante ter primeiro emprego. Eu vou dar último emprego, Bruno. Obrigado, Bruno, pelo espaço, Bruno. Desculpa, eu sou o Osmar. Como Osmar? Eu quero falar com o Bruno. Eu gosto... Eu gosto do Bruno. Eu gosto da gravata dele. Muito bonita. Não, mas ninguém gosta. Eu sou correspondente internacional. É a comida que se eu trato. Que pena. Ele tá aí, o Bruno? O Bruno tá aí. Ele tá aqui. Tá aqui do lado, mas ele passou pra mim a bola. Tchau, Bruno. Isso, isso. Muito bem. Ele respondeu, tá super feliz. Ok, ok, não problema. Tem algum lado ruim de construir o muro, por exemplo? Yes. É verdade. Qual? Faz parte da pergunta. Com poucos mexicanos nos Estados Unidos, o burrito está mais caro. O valor da tortilla já subiu 200%. A guacamole vai ficar um pouco dura. Acontece. A gente daqui do Brasil tava com a impressão de que o muro não ia mais sair. O que aconteceu pra mudar essa realidade? Ah, é verdade. All right. Eu tive essa ideia de resolver tudo na visita de Bolsonaro. Eu olhei bem para Bolsonaro e pensei, we have to build the wall. A gente tem que construir logo o muro. Olha o tipo de gente que está entrando aqui. A gente entende. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Cara, gente, como vocês já viram, eu até falei hoje, né? Parece que tem dois anos que a gente está em 2019 de tanta coisa que está acontecendo. É atrapalhado do governo, é loucura da oposição, é gente que devia estar ajudando, atrapalhando, é gente que devia estar atrapalhando, que nem precisa fazer nada. É Lula preso, é Temer solto, é a Paula ficando no Big Brother, é a Betina ficando rica. Parece que a gente está no fundo do poço, então ninguém melhor para comentar a situação do brasileiro nesse momento do que a nossa nova comentarista, a especialista, direto do fundo do poço, Samara. Muito obrigado, Samara, você é nosso especialista. Diga para a gente quanto tempo você acha que o brasileiro consegue resistir? Sete dias. Sete dias a situação está ruim então para todo mundo, é isso? Ninguém está bem. Olha, meu filho, a situação está horrorosa mesmo. Nem te conto, está ruim até para mim, que nem sou desse mundo. Você imagina, eu que estou morta, está puxado, imagina para vocês que tem que ganhar a vida ainda. Está terrível. Eu estou trabalhando igual uma condenada, eu trabalho aqui, olha, passo o dia cansado porque meu negócio, meu trabalho é aquela coisa da fita, né? Ah, como é que era? Que a pessoa assiste a fita, aí amaldiçoou, acabou, está lascada na vida, mas aí a pessoa faz a cópia da fita, mostra para outra pessoa, e aí eu mato a pensão em quanto tempo? Sete dias. É aquela coisa toda, mas você vê que é um trabalho artesanal, um trabalho com cuidado, é um trabalho orgânico, bem lúteis mesmo, mas a gente faz com todo cuidado, né? Mas aí agora com essa história do WhatsApp, o pessoal foi passando meu vídeo no WhatsApp, viralizei, viado. Aí mas está difícil, né, gente? Está difícil porque eu saio de casa, eu para sair de casa tenho que fazer baldeação. Mas que baldeação? Você não mora no fundo de um poço? Exatamente, eu moro no fundo do poço, é para sair do poço, eu tenho que entrar no balde. Mas olha, estou falando isso para descontrair um pouco, mas eu estou acabada mesmo. Acabado, estressado, estou fazendo reiki, yoga, estou fazendo de tudo. Ah, você está fazendo reiki, yoga, é muito bom. Reiki é muito bom, meditação, você começou há quanto tempo? Por quê? Alô? Sete dias! Bom, como você sabe, ela é nossa especialista econômica, né? Você sabe que a economia do país não está boa, né, Samara? Ai, gente, não está. Não está. Não está, a coisa está feia mesmo, e olha que de coisa feia eu entendo, tá? Eu saí nesse carnaval, eu vi gente no carnaval aí, terrorífico assim, o pessoal, que parecia que estava fantasiado sem nem estar usando fantasia. O pessoal que não se dá o trabalho nem de jogar um pouco de purpurina na cara para ver se dá uma disfarçada, olha cada assombração que eu vi aí, menino. Tinha gente que ficou melhor depois que eu matei. Ficou mais corada, né? Porque o povo não... Sim, eu estava falando justamente disso. Os analistas, eles estão dizendo que as coisas podem melhorar depois da reforma da Previdência. Você, como é um entendido desse assunto, quanto tempo você acha que vai demorar para sair a reforma da Previdência? Achou que eu fosse falar sete dias agora, né, viado? Ai, mas não, olha, querido, não vai rolar, não vai rolar mesmo, tá? Olha, tá osso e o que eu vou fazer é voltar para o fundo do meu poço. Então vocês já sabem, tem que passar esse link para alguém, senão você morre em sete dias. Curta, comente o que você achou da nossa nova comentarista. A gente está aqui duas vezes por semana. Muito obrigado, gente. Tchau, até o próximo. Aplausos